Na sexta-feira, 22 de março, aconteceu a primeira reunião de 2024 do Conselho Superior do Centro do Professorado Paulista, na sede central da entidade. A professora Loretana Paolieri Pancera, presidente do CPP, participou da reunião de forma online. Na ocasião, foram discutidas, entre outros assuntos, mudanças no Estatuto do CPP e algumas questões de cunho jurídico. O doutor Márcio Nascimento, diretor do Departamento Jurídico, falou sobre as vitórias que a entidade teve em boa parte das ações individuais relativas ao abono complementar do piso salarial. Acho que é muito importante todos terem ciência que essas ações estão tendo grande parte dela vitória na justiça. Claro, não dá para dizer 100%, ainda é um tema novo, algumas ações foram julgadas parcialmente procedentes, outras poucas ações tiveram sim em procedência e nós estamos recorrendo, mas a grande parte delas está sendo vitoriosa. Também foi mencionada a necessidade de uma aprovação do Conselho para que o Departamento Jurídico pudesse entrar com ação coletiva relacionada aos problemas enfrentados por alguns professores no que diz respeito ao recolhimento do INSS. Já o professor Silvio dos Santos Martins, primeiro vice-presidente que conduziu a reunião, falou da importância da modernização do Estatuto do CPP, datado de 2004, e leu aos presentes o projeto de alteração. Além disso, foi pontuada a necessidade de uma relação mais estreita com prefeitos e secretários de educação municipais. Em seguida, uma Assembleia Geral foi formada para a votação e decisão a respeito dos temas debatidos. As mudanças no Estatuto da Entidade foram aprovadas por unanimidade. Dentre as alterações, podemos destacar que o CPP passará a congregar professores e especialistas da educação, do ensino público federal, estadual, municipal e privado do Estado de São Paulo. O pedido do Departamento Jurídico sobre as ações coletivas também foi unanimamente aprovado na Assembleia. Olha, nós fizemos a reunião do Conselho e também depois a Assembleia, porque o nosso Estatuto é de 2004, ou seja, 20 anos já se passaram, e havia necessidade de uma adequação, uma modernização do Estatuto. Então, o que nós tivemos foi, vamos dizer assim, as modificações que foram sugeridas, aprovadas integralmente pelo Conselho e pela Assembleia. Isso é muito importante, porque traduz realmente o congraçamento, a união e o entendimento que existe entre aqueles que integram o Conselho e os que integram a mesa diretora. Então, para nós, foi uma reunião muito importante nesse aspecto.